Eu Não vou deixar jamais de te amar Em seus olhos somente eu encontro a paz Você é meu destino E não há como mudar Pra sempre o meu amor Eu vou te dar Vou te amar Cada dia Enquanto eu viver Não vou te esquecer Nem o céu Nem o mal Nada poderá me separar Nada Você é tudo o que eu preciso Você é o meu céu Meu paraíso Você é tudo o que eu preciso Você é o meu céu Meu paraíso Você é tudo o que eu preciso Para sempre o meu amor Eu vou te dar Vou te amar Cada dia Enquanto eu viver Não, não, não vou te esquecer Nem o céu Nem o céu Nem o mar Nada poderá nos separar Nada Você é tudo o que eu preciso Você é o meu céu Meu paraíso Você é tudo o que eu preciso Você é o meu céu Meu paraíso Meu paraíso